Música Espero o plantão acabar, tu pega o bico e sai subindo Espero o plantão acabar, pega o bico e sai subindo Eles são enforcamentos por putaria no ouvido A da bulgária não faz amor, é só sexo Agressiva, do backstory do P.L. não faz amor é só sexo Agressiva, g scored! Graxa mais amiga, não faz amor é só sexo Sex ex-agressivo, não tem não tem segredo age tapar na cara, puxa o alho de cabelo tá pingando a bunda e ninguém guarda no grelho sex ex-agressivo, não tem não tem segredo age tapar na cara, puxa o alho de cabelo tá pingando a bunda e ninguém guarda no grelho Espero o plantão acabar, tu pega o beijo e sai subindo Espero o plantão acabar, pega o beijo e sai subindo Eles são enforcamentos por putaria no ouvido A da vulgaria não faz amor, é só sexo agressivo A do PL não faz amor, é só sexo agressivo A da chama as amiga não faz amor, é só sexo agressivo É só sexo agressivo, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda e linguado no grelo É nóis que nada, covarde, covarde Espero o plantão acabar, tu pega o beijo e sai subindo Espero o plantão acabar, pega o beijo e sai subindo Eles são enforcamentos por putaria no ouvido A da vulgaria não faz amor, é só sexo agressivo A do PL não faz amor, é só sexo agressivo A da chama as amiga não faz amor, é só sexo agressivo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda e linguado no grelo Espero o plantão acabar, pega o beijo e sai subindo Espero o plantão acabar, pega o beijo e sai subindo Eles são enforcamentos por putaria no ouvido A da vulgaria não faz amor, é só sexo agressivo A do PL não faz amor, é só sexo agressivo A da chama as amiga não faz amor, é só sexo agressivo Sexo agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda e linguado no grelo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda e linguado no grelo Sexo agressivo, não, não tem, não tem segredo É tapa na cara, puxado de cabelo, tá pingando a bunda e linguado no grelo